Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pessoal, tenho algumas coisas bacanas pra compartilhar com vocês hoje. A primeira delas veio como sugestão de um inscrito, na verdade como informação de um inscrito, do José Hélio Alves Jr. Muito obrigado aí José Hélio Alves Jr. Que me colocou aí, me deu a informação de que a gente tem engines, a gente tem computadores brasileiros aí, de nível muito legal, jogando aí internacionalmente, levando o nome do Brasil afora. São as engines Tucano e a outra engine Piracuru. Achei muito bacana os nomes, bem brasileiros mesmo, e levando então o nosso país aí, o Brasil, nos campeonatos de engine internacionais. Só pra vocês terem uma ideia, são engines aí em torno de quase 3 mil de rating, de repente dá até pra vencer já o Magnus Carlsen com essas engines brasileiras. Então de parabéns os criadores, muito bacana. Eu vou deixar os links aqui pra quem quiser dar uma olhada aí, são projetos open source. Vou deixar link também pra quem quiser saber mais sobre desenvolvimento de engines. E bastante coisa interessante até pra baixar as partidas dessas engines aí. Que elas estão num rating em torno de 3 mil, não fazem frente ainda a um Stockfish, a uma Lila Zero, turma aí de 3 mil e 500 de rating. Mas já é um nível bastante bacana aí. E mais uma vez, estão de parabéns os brasileiros. Outra coisa que eu quero agradecer aqui é o inscrito Bruno Oliveira, que me comentou ali, colocou nos comentários, Rafael, posta a partida do UEI contra o Alexandre Fir, nosso grande mestre. Então tá tendo o Aeroflot Open, que é um torneio que tá tendo na Rússia, um torneio fortíssimo, com jogadores de altíssimo rating. O Fir tá jogando na categoria A, que é a categoria mais alta. E o UEI, junto com o Wang Hao, são os dois chineses mais fortes do torneio, são os favoritos aí do torneio. E vamos dar uma olhada aqui nessa partida. O Alexandre Fir é o nosso grande mestre, talvez com mais atuação no cenário internacional hoje em dia. Ele tá na busca aí dos seus 2.600 de rating, quem sabe ele vai se aproximando disso nesse torneio. O Fir tá indo muito bem no Aeroflot, ele tá em 25º, mas vale dizer que na categoria deles são mais de 100 jogadores fortíssimos. Todos com mais de 2.500 de rating. A maioria com mais de 2.550 de rating, inclusive. Então vale dizer que o Fir tá muito bacana aí. Até o final da oitava rodada ele tava com 4 pontos e meio em 8, o que era um excelente score. O primeiro lugar, se não me engano, tá com 6 pontos. Então tá indo muito bem. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui, que ela é sensacional. O UEI tá de brancas e ele começa aqui com E4. Temos C5 pelo nosso grande mestre Alexandre Fir, a defesa siciliana. Cavalo F3, E6. Então a variante francesa aí da defesa siciliana. D4. C toma D4. Cavalo toma D4. Cavalo F6 atacando E4. Cavalo C3 defendendo. E cavalo C6. Aqui o Alexandre Fir, vale dizer uma coisa do estilo dele, né? Ele escolheu esse repertório que é uma linha bem aguda, bem teórica aqui da defesa siciliana. Você pra jogar uma linha dessa, você tem que realmente ter estudado. E o estilo do Alexandre Fir é um estilo bem, assim, agressivo. O Fir é um cara bem agressivo. Ele é um cara bem intuitivo. Vocês podem ter, até quem acompanha ele, né? Repara que ele não gasta muito tempo pra achar um lance. Às vezes ele é até criticado por conta disso. Eu entendo que a galera acha que às vezes se ele pensar mais, ele vai achar um lance melhor e tal. Se ele usar mais tempo. Mas na verdade não. Esse é o estilo dele, tá gente? A gente tem grandes jogadores. grandes, grandes mestres, né? Grandes jogadores aí que tem esse estilo. É uma questão de estilo. É uma coisa mais intuitiva, né? Da pessoa perceber ali uma situação e jogar. Não quer dizer que ela não estuda, não treina. Com certeza que o Alexandre Fir tem muito estudo, muito treino envolvido. Mas durante uma partida ele tem essa característica, assim, mais intuitiva e bastante agressiva. Né? Então, indo pra essa linha aqui complicada. Uma linha teórica que continua com o cavalo toma C6. B toma C6. E aqui as pretas querem que querem jogar o lance D5, né? Então, aqui as brancas jogam o lance E5. Atacando o cavalo e segurando, dando um gripe aqui, né? Segurando a casa D6. O cavalo tá atacado, o cavalo vai pra D5. E aqui o lance cavalo E4, de olho aí, na casa D6. Dama C7, segurando a casa D6 e também atacando aqui o peão de E5. F4, defendendo o E5. E agora o lance dama B6, né? As brancas abriram aqui essa diagonal. Então, a dama ocupa. Pra dar trabalho aí pro rei poder da roca. Que também tá segurando aqui a casa E3. Com mais uma peça. C4 foi jogado, expulsando o cavalo daí. E aqui dá pra jogar o lance cavalo E3. Mas o Fir preferiu ir pra uma linha mais complicada aqui. Com o bispo B4, cheque. E agora o EI continua aqui com o rei E2. É o melhor lance da posição. Tá bom? O bispo D2 permite bastante iniciativa aqui pras pretas com dama E3, cheque. E aqui o Fir ficaria muito bem. O bispo tá cravado, né? Pelo esse outro bispo aqui. Então ele não poderia capturar a dama. E aqui as pretas conseguem uma iniciativa bacana nessa posição. Tá bom? Então por isso que depois de bispo B4. O EI, super grande mestre chinês. Continua aqui com o rei E2. E a partida segue. O cavalo tá atacado. E agora o Fir não vai tirar o cavalo daí. Ele joga primeiro aqui com F5. Atacando o cavalo do adversário. Retoma F6. Agora sim o cavalo tá atacado. O cavalo volta aqui pra F6. Bispo E3, atacando a dama. Dama volta aqui pra D8. E agora a casa D6 tá livre aí pro cavalo. Tudo bem, o bispo tá pegando. Mas tem duas peças aí pra D6. Então cavalo D6, cheque. Bispo toma D6. Dama toma D6. E agora bispo B7. A ideia é trazer a torre aqui pra C8. E quem sabe jogar um dama C7. Ou jogar um C5 com torre C6. Enfim. Bispo B7 é um lance necessário aí da posição. Torre D1. Mais uma vez. Segurando aqui a casa D6, né? Mais uma peça. Vale reparar nesse tema aí, né? Que começou desde lá dos primeiros lances de abertura. A torre C8. Torre aqui em G1. Esse lance é bastante agressivo do EI. Já faz essa partida se tornar bastante interessante. A torre G1 tira a torre aqui dessa diagonal. Pra não ter problemas no futuro. E já prepara um avanço com G4, G5. E um ataque aí na ala do rei. Vale dizer que esse rei aqui tá no centro. Mas o EI não tá muito preocupado com isso. Com certeza ele estudou bastante pra estar jogando essa linha. Vale dizer que essa linha a gente tá no lance 17. E até aqui é tudo teórico, tá bom? Dos dois lados. Os dois se prepararam bem aí pras aberturas. Estão bem afiados, né? A C5 foi jogado. E claro que esse peão aqui não está sendo oferecido à toa, né? Ele tá dando a casa C6 aqui pra torre. Ah, mas o bispo pode capturar porque a dama também tá atacando. Não dá, né? Porque aí cavalo E4 ataca tanto a dama quanto o bispo. E esse bispo aqui atacado duas vezes vai cair, né? Vai perder o bispo aqui. Então não seguiu. Claro, o EI não capturou aí o peão de C5. E ele continua aqui com G4. Era o plano dele. Então olha como foi interessante tirar a torre, né? Agora não tem mais problemas nessa diagonal. E o lance G4, a torre dando apoio aí. O EI jogando com tudo. E o nosso grande mestre Alexandre Fir jogando com tudo também. Fazendo todos os melhores lances. Lembrando aí de todos os lances teóricos da posição. Torre C6 atacando a dama. Dama em E5. E aqui o Alexandre Fir joga a rock. Protegendo então o rei. E já colocando a outra torre pra poder jogar, né? G5 foi jogado aí atacando o cavalo. E depois de cavalo em H5. E vale notar que esse cavalo aqui é o melhor lance da posição. Mas ele fica num tema complicado aqui. Que ele não tem mais casas pra voltar, né? E bispo H3 foi jogado. Pessoal, esse é o lance 21. E vale dizer que a gente ainda tá na teoria. Aqui basicamente acaba a teoria dessa abertura. Aqui no lance 21, tá? Isso aqui já tem umas 20 partidas mais ou menos de mestres nas bases que eu consultei. Então é uma posição significativamente jogada, né? Não dá pra dizer que muito jogada, 20 vezes. Mas também não é algo raro. Dá pra se dizer que até aqui a gente tá nos livros, tá bom? E agora eu já vi, assim, lance aqui bispo C8. Já vi ser jogado. Mas o Fier vai pra uma ideia interessante aqui. Ele joga D6, permitindo aqui ao EI capturar o peão aqui de E6. Com uma ideia muito interessante, né? O rei tá aqui no centro. Então ele vai abrir essa coluna E. Vai poder jogar mais pra frente, né? Agora o rei vai ficar em xeque. Mas mais pra frente com essa torre aqui nessa coluna. Vale dizer que essa torre aqui tá nessa linha. Ele vai poder fazer ataques com D5, atacando a dama com o tempo sobre a dama. Então cheio de ideias aí por trás desse lance D6. A dama tá atacada. A partida segue com dama E6, cheque. Rei H8. E agora torre de G aqui em F1 foi jogado, né? Aqui as brancas estão preparando mais avanços aí, mais ataques. E aqui o Fir, então, começa um contra-ataque aí, vamos falar assim, né? Agora é a vez dele, né? Passado aí o furacão, entregou o peão, já escondeu o rei. Agora é a vez do Alexandre Fir tomar a iniciativa aí. Torre B6, o lance correto da posição, abrindo aqui a atividade dessa torre e também abrindo a diagonal pro bispo. O peão tá atacado, o peão sobe pra B3 e agora torre A6. Mais uma vez o lance correto aqui do Alexandre Fir, atacando aqui o peão de A2. Vale dizer que aqui o bispo tá protegendo a torre e ele vai poder jogar, então, o lance D5 daqui a pouco. Primeiro, torre D2, defendendo aqui o peão, então. E agora sim, D5, abrindo um ataque aqui sobre a dama. A dama tem que sair daí, dama em E5. E agora, não indo pra D4 ou algum outro tipo de lance, mas primeiro com torre E8. Mas, mais uma vez, muito preciso, o lance correto aqui da posição pelo Alexandre Fir, tá atacando aí a dama. E aqui o... não fosse o fato aqui do EI ter encontrado um recurso muito interessante nessa posição, daria-se pra se dizer que o Alexandre Fir estaria vencendo aqui nessa posição. Por exemplo, né gente, se tirar a dama daqui, ó, vamos falar. A dama tá atacada, vai, vamos tirar ela pra alguma casa qualquer. Simplesmente D4, né, e esse bispo tá cravado. E aqui o Alexandre Fir passearia, né, teria um jogo fácil aí, uma vitória fácil contra o EI. Fácil daqui pra frente, né, porque pra chegar nesse lance aí, já é o lance 27, não foi nada fácil, né, tem muito preparo. Mas essa posição seria o... ele venceria facilmente uma posição como essa, até mesmo contra o EI. Tá bom, então depois de torre E8, aqui a dama tá atacada. O que você jogaria de branca, gente? Gente, olha só, que situação, né, como é que você vai fazer aí? As pretas tão ameaçando jogar D4, que lance você faria, né? E aí eu costumo dizer, assim, que não adianta você decorar linhas de abertura, decorar até o lance 25, até o lance 20, enfim. Ficar decorando a abertura se você não souber o que fazer depois, né? Aqui com certeza o super grande mestre, o EI, sabe o que tá fazendo. Ele não apenas decorou aí os lances de abertura, como ele entende toda essa posição, né? Ele é um profissional de xadrez, o trabalho dele é esse. Com certeza ele tem, inclusive, deve ter equipes assessorando e tudo mais. E ele tem o entendimento da posição, por isso que ele faz um lance sensacional. E é o melhor lance da posição e é o único lance que as brancas podem jogar nessa posição. Espero que você tenha encontrado que é o lance C toma D5. Olha só que bacana. Deixando aqui a dama e vamos ver a continuação da partida pra gente poder entender qual que é a ideia aqui do EI. A partida segue com torre T5, F toma E5 e esses dois peões são muito perigosos. Dois peões passados e conectados. Aqui o Fira tem que fazer alguma coisa em relação a isso e vai pro melhor lance da posição. Bispo toma D5, capturando então um desses peões. Só que agora bispo G2 e essa então é a ideia do EI. É uma das ideias do que tá por trás ali daquele sacrifício de dama, né? Agora o bispo tá atacado duas vezes, o bispo não pode sair daí, ele tá cravado. Se não tá tendo torre toma dama aqui e dependendo de onde for esse bispo aqui com checkmate, né? Por exemplo, o bispo toma aqui em G2, simplesmente torre toma D8, seria checkmate. Então aqui o Alexandre Fira tá numa posição complicada, né? Vamos ver aqui o que que acontece, né? A torre, esse bispo tá ameaçado duas vezes, o cavalo não tem jogo, né? Olha aqui essas casas, o cavalo não tem nenhuma casa pra jogar. E as brancas, além de tudo, de toda essa atividade aqui com colunas dominadas, bispos ativos, ainda tem um peão passado. Posição complicada, momento crítico aqui pro nosso grande mestre Alexandre Fira. A partida continua aqui com C4, bispo toma aqui em D5, não dava pra defender esse bispo, né? Agora C3 atacando a torre, pelo menos criando um peão passado aí o Alexandre Fira. E aqui o lance do EI, sensacional. Bispo B7 atacando aí a torre do Fira, né? Aqui o EI não ficou se preocupando em defender, né? E sim, defender a torre dele e sim atacou logo aqui a torre do Fira. Abriu um ataque descoberto aqui sobre a dama. E aí forçou praticamente as trocas. Depois de C, toma D2, bispo toma aqui em A6. Mais uma posição aqui, onde o Fira tá com problemas, né? O peão dele tá muito bem cercado aqui, muito bem defendido, né? Ele não vai pra lugar nenhum. E o cavalo também não vai pra lugar nenhum. Aqui o Fira continua com dama em E8. Ameaçando aqui o peão de E5. Bispo C4, o EI não tá muito interessado em se defender. G6 jogado pelo Fira. Quem sabe ele consegue aí trazer o cavalo de volta. Mas depois G6, o Alexandre Fira abandonou a partida. Abandonou por quê? Bom, aqui as brancas tão ameaçando tudo e mais um pouco, né? Tão ameaçando bispo D4, cheque, torre aqui em F7, né? Subida de peão, seguido de torre, né? O bispo tá ancorando também a casa em F7. Enfim, todas as peças das brancas aqui vão jogar em perfeita harmonia e criar possibilidades de ataque, né? Por exemplo, cavalo G7 pra trazer o cavalo pro jogo. Bispo D4 cravando. A peão promovendo pra dama pra pelo menos desviar aí o rei da posição. Depois de rei toma, dama D8. Ameaçando agora o bispo com cheque. O bispo tá cravado. Só que aqui rei E2 seria um lance sensacional. As pretas não poderiam capturar aqui o bispo porque torre F8 seria cheque mate. Tá? Então aqui teriam que jogar algo do tipo H5 pra dar um escape pro rei. Mas depois de bispo toma G7, rei toma G7, torre F7, cheque. Uma posição vencedora já pras brancas. Rei H8, simplesmente E7. E não dá pra evitar a promoção desse peão. A torre vai dar cheque e proteger aqui a casa de coroar o peão, né? Por exemplo, dama D7, torre F8, cheque. Rei G7 promovendo pra dama. Ah, mas agora o Fier teria uma sequência de perpétuos aí. Na verdade não, só tem mais alguns cheques. Dama G4, rei E1. Dama G1 e torre volta pra F1. E aí não tem mais cheque. E aí a dama tá ameaçando aqui um cheque mate aqui em G8, tá? Então posição pro... O Fier fez certo. A leitura dele tava correta. Depois G6 aqui ele abandonou a partida. Porque realmente não tem mais nenhum plano aqui pras negras. A não ser agonizar aí na posição, né? Vamos voltar aqui numa posição que eu queria mostrar pra vocês. E... Que é a posição aqui. Depois de... Naquela posição crítica aqui. Naquele momento crítico ali da partida. Deixa eu colocar... Aqui, ó. Dama E5. Deixa eu ver se é antes ou... Depois disso. D5. Atacou a torre. Depois do sacrifício. Aqui. Essa posição. Esse é o momento crítico da partida. E... E aqui o Alexandre Fier jogou C4 e teve muita complicação, né? Existia um lance aqui pro Alexandre Fier, gente. Ali existia um lance que permitiria o equilíbrio nessa posição. Muito difícil de encontrar esse lance. Seria realmente uma continuação muito bonita na partida. Caso o Alexandre Fier tivesse que encontrar. A partida até aqui já foi maravilhosa. O Fier tem todos os méritos de ter jogado aqui até o lance 29. De maneira perfeita contra o super grande mestre Wei Yi. Por isso que eu quis mostrar essa partida, inclusive. Pô, Rafael. Por que você não mostrou uma vitória do nosso grande mestre Alexandre Fier? Você foi mostrar logo uma derrota? É porque é uma derrota contra o super grande mestre chinês Wei Yi. E uma derrota, diga-se de passagem, aonde o Alexandre Fier jogou muito. Jogou assim, de igual pra igual contra o super grande mestre. Até esse lance. Até esse momento aqui da partida. Então, mostrou realmente todo o preparo. Além do que eu quis mostrar essa partida. Porque ela traz ideias originais. Como o sacrifício da dama. E, além de tudo, a posição de agora. Que eu quero mostrar pra vocês um recurso interessante. Que havia aqui na posição. Se você quiser dar pausa e encontrar. Qual será esse lance que permite as pretas equilíbrio. Vale muito a pena. Afinal de contas, é um problema que nem o nosso grande mestre Alexandre Fier conseguiu solucionar. Tá bom? E o lance, então, claro que eu tive o auxílio aqui de computadores pra encontrar esse recurso. Mas, quem sabe você tenha conseguido encontrar sozinho, né? E aqui o lance que traria o equilíbrio seria o lance Torre Tome em A2. Olha que bacana. Cravando aqui a torre, né? Agora a torre não pode capturar aqui em D5. Outra coisa, né? Aqui, a melhor continuação na posição seria a Bispo Tome em D5. Não poderia tomar aqui a torre em A2. Aqui o Fierce ficaria vencendo. Aqui, ó. Depois de torre, toma Bispo em G2. A torre F7, por exemplo. Bispo D5. Atacando a torre e o peão. A E6. Bispo Tome em E6. Torre de F. Toma aqui em A7. Ameaçando colocar a dama em apuros. Mas aqui, Bispo G8 seria o lance da posição. Fechando, então, o back rank, né? Fechando essa coluna aqui. A primeira horizontal. E depois de torre A8, dama C7, as pretas teriam uma posição vencedora, né? Essa dama já estaria ameaçando entrar com tudo. O rei tá exposto. O cavalo vai voltar pro jogo. E aqui seria facilmente uma vitória aqui pro Alexandre Fier, tá? Então, por isso aqui que depois... Vamos voltar lá na posição, né? Vamos voltar ali. Porque depois de Bispo G2, então. E o lance... Opa! Torre toma. A melhor continuação aqui pras brancas seria capturar em D5. E aí, depois de Torre toma D2, Bispo toma D2. O Alexandre Fier não poderia ainda capturar aqui em D5. Esse seria um lance errado da posição. Aqui o EI venceria com Torre cheque. Dama volta. Torre toma. Rei toma. E aqui seria um final vencedor pras brancas pelo fato do cavalo não poder jogar, tá bom? Aqui o rei vai fazer a festa. Vai pegar todos esses peões aqui. E vai passar peão aqui. E vai fazer o que quiser, tá? As pretas não conseguem jogar num final como esse. Então, não poderia tomar ali. A dama não poderia tomar aqui em D5. O lance correto aqui pras pretas pra igualarem, né? Pra gente ter uma posição equilibrada. A sequência que equilibraria seria o lance cavalo aqui em F6 primeiro. Antes de atacar. Antes de capturar o Bispo. Fechando aqui essa coluna, tá? Então, depois de cavalo F6. G toma em F6. Dama toma em D5. Você fala assim, ah, mas Rafael, mas aí mesmo assim o EI venceria. Porque ele teria o lance F7. E agora não dá pra você segurar esse peão. O rei não pode encostar aqui. Não tem essa casa. A dama se voltar. O peão promove de qualquer jeito. Vai ter cheque mate. A torre tá defendendo. E se capturar esse peão. As brancas vão capturar. E acabou o jogo. Então, aqui não teria essa sequência, não. O EI ia vencer de qualquer jeito. Não. Aqui o Alexandre Fir teria uma sequência de cheque perpétuo. Bastaria ele continuar com a dama nas casas claras. Aqui, ó. O dama E4, cheque. Mesmo que o bispo cubra, ó. A dama sempre vai achar um caminho aqui pra ficar dando cheque. Se colocando nas casas claras. Olha que posição bonita, né? Muito difícil do Alexandre Fir poder enxergar. Ou de qualquer jogador poder enxergar toda essa continuação. Mas agora a gente já sabe, né? Agora a gente já entende essa linha de abertura. E que tipo de sequência que ela pode ter com mais profundidade. Aqui realmente não tem como escapar dos terríveis cheques aí nas casas claras. Aqui daria até pra ter um cheque numa casa escura aqui, numa sequência como essa, ó. Dama D4, cheque. Seria o único cheque aí porque o bispo não pode cobrir aqui nessa posição. Mas é melhor ficar nas casas claras. Aqui poderia ter ido pra G4 também. E aí continua nas casas claras aí dando todos os tipos de cheque na posição e não tem como escapar. Seria um recurso bacana, né? Pro Alexandre Fir. Infelizmente não deu aí pro nosso grande mestre brasileiro encontrar essa sequência aí. Depois de bispo G2, então, o lance torre A2 que seria o recurso aí da posição, né? Mas de qualquer forma, como eu falei, é uma partida muito bonita. Um desempenho muito bacana aí do Alexandre Fir no torneio com 4,5 em 8. Em 25º lugar de mais de 100 jogadores aí, grandes mestres aí. Com mais de 2.550 de rating na maioria. E vamos torcer pro nosso grande mestre fazer um bom torneio aí pra quem sabe encostar ainda mais nos 2.600 de rating. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!